Voltamos com o último quadro do programa Conexão na TV Viking e agora nós vamos dar algumas dicas para empreendedores, para quem está nos assistindo e algo que a gente está utilizando, lendo, vendo e que é interessante para o empreendedor. Então vou começar com algum aplicativo de smartphone que vocês usam, conhecem, acham que é uma ferramenta para o empreendedor que é muito legal. O que você indica aí de aplicativo? Eu tenho usado bastante, apesar de ser um aplicativo fechado e em breve ele será aberto, é um aplicativo chamado Tripbox, que é feito por uma empresa de agentes de viagem, mas ele organiza toda a sua viagem, ele tem todas as informações, ele tem páginas amarelas, você consegue colocar seu passaporte, segura saúde, ele te avisa quando vence, então ele é um organizador de viagem, eu acho, para mim tem sido muito útil e ele é fantástico, bem legal. E o Viní? Eu. Eu indicaria o Scamable, que é um aplicativo do Evernote, que eu sou viciado e além de ler cartão de visita, que é muito importante para o empreendedor, ele já identificava os dados do cartão de visita, ele também faz o OCL de todas as páginas que você fotografa, ele separa o branco certinho, cria o PDF, já coloca no Evernote, já manda no Evernote, e email e message, enfim, eu indico o Scamable, acho que é um ótimo. Aumenta a sua produtividade. Muito, muito mais rápido, eu processo então, eu tiro 10 fotos e ele está pronto, então está tudo fantástico. E é gratuito ou pago? Gratuito. O seu é obrigatinho gratuito? É gratuito, mas você precisa viajar com eles e em breve vai ser aberto para todo mundo. e tal. É Marco. Eu, até por influência do Vini, uso muito o Evernote, mas eu acho que o empreendedor, ele tem que ter um foco saudável também. Eu estou usando um aplicativo agora ultimamente, o Runkeeper, para poder dar minhas pedaladas, né? Acho que é importante também a gente manter a saúde e tentar ter uma condição de vida melhor, né? E o empreendedor não pode perder isso também. Sem saúde também não vai para todo dia. Sem saúde também não vai para todo dia. Sem saúde também não vai para todo dia. Sem saúde, com energia, com força, para enfrentar aí. Exatamente. Eu indico o Flipboard, que é um aplicativo antigo, não é nem mais novo, né? Aplicativo do filme há muito tempo. E eu gosto muito do Flipboard porque eu coloco lá as redes sociais, as pessoas. Eu acabo consumindo mais o conteúdo das redes sociais das pessoas que eu conecto pelo Flipboard do que diretamente nas redes sociais. E ele faz um negócio muito legal que chama a edição do dia. Então eu acordo de manhã, eu vou lá e vejo a edição do dia, as últimas notícias e assim, consumo de forma rápida algumas informações. Esse é um jornalzinho, né? Esse é um jornalzinho, né? Um clipe. É um clipe. É legal, é legal. Então vamos colocar esses aplicativos aí no endereço de todos no vídeo para que todo mundo possa depois acessar, conhecer. E vamos falar de uma outra dica aí, de algo que eu sou apaixonado e até tenho uma relação, estou vivendo uma relação faz um ano mais ou menos complexa de consumo de livro, né? Porque faz um ano que eu comprei aí, ganhei um Kindle, né? E eu ainda gosto de ter um livro na mão, né? Então, estou comprando muito mais livros pelo Kindle do que quando eu comprava, mas ainda gosto de ter um livro, comprei um recente muito bom, vou começar a indicar aí. Ele chama Força de Impacto, do Aldo Novak. Eu conheci o Aldo Novak há uns 12 anos atrás, fiz um curso com ele em São Paulo, ele tem uma história bem legal. E o Força de Impacto, ele fala sobre algo chamado desempenho estranho, que não é alta performance. É momentos que você precisa acessar uma energia maior dentro de você, uma força dentro de você, para que você precisa fazer um evento, um negócio, uma oportunidade. Então, é um livro que eu estou acabando de ler agora, muito bom, recomendo, vale a pena. Certo. Eu vou indicar um livro que é do David Allen, chama Arte de Fazer Acontecer, não sei se vocês conhecem. Que é justamente um método que eu já citei hoje no programa, que é o Getting Things Done, que é a GTD, que é de produtividade. Eu acho que todo método, quando você troca, você tem um pouco de dificuldade até conseguir aplicar e colocar o seu dia a dia dentro do novo método. Mas depois que você consegue, você consegue produzir, a cada minuto do seu dia você consegue produzir. Esse livro ele explica, ele fala bem legal sobre esse método dele, explica detalhes e tudo mais de como fazer. E eu recomendo esse livro, Getting Things Done, Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Legal. Para os novos empreendedores que estão chegando aí, para quem quer descobrir uma motivação de empreender. Há 15 anos atrás, acho que eu vi um livro, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E descobrir oportunidades e entender o mercado. Aquela coisa que bater o papo no baile, descobrir que dá para fazer a pimenta. Acho que é muito legal para quem tem essa vontade, mas acho que não está motivado ainda para desbravar. E é um livro que vai falar sobre educação financeira. Uma visão nova de você, receita recorrente. Fala comigo, como fazer dinheiro, sair da corrida dos ratos. Como fazer dinheiro. Muito interessante. Um clássico. Tem um livro que eu gosto muito e sempre que eu posso eu releio, que é um livro escrito pela Anitta Rodic. Ela foi a fundadora do The Body Shop, que é uma das marcas mais importantes de cosméticos do mundo. E o livro chama Meu Jeito de Fazer Negócio. E ela fala muito sobre a importância de você ter uma empresa ativista. Ela acho que foi a primeira empresa no mundo a não só vender um produto, mas de acreditar em coisas. Hoje a gente vê marcas falando sobre sustentabilidade, sobre a beleza natural do ser humano, de você valorizar as gordinhas, mas ela fazia isso nos anos 70. Então ela é muito, eu acho muito enriquecedor para o empreendedor entender. Hoje é mais marketing do que acreditar. Do que acreditar. Ela realmente fez isso que ela acreditava. Então é um livro bem interessante. E o livro é importante, é ter visões diferentes, novas. O livro é enriquecedor aí. E o empreendedor tem que ler, tem que se educar. A gente falou sobre isso também. E algo que também a gente pode acabar fazendo no lazer, que acaba fazendo com outras pessoas, é assistir filme. Filme também pode inspirar, pode dar uma grande lição de vida, pode até mudar o seu mindset aí, o seu modelo mental, como você acredita. E o que vocês indicam aí? Vamos começar para o Marco aí. O que você indica de livro, de filme? É um filme que você gostou, que você acha que vai impactar o empreendedor? Um filme que marcou muito, acho que muitos já assistiram. Quem não assistiu, assista. E quem assistiu, assista de novo. Marcou muito esse, a procura da felicidade. Com o Will Smith, ele fez com o filho dele. A gente como pai fica naquela de muito forte, tem um lado emocional muito forte. Mas o lado empreendedor dele é muito forte também. Ele se vendeu muito bem no filme. Aquela questão de se vender bem é importante para o empreendedor. E foi atrás do que ele queria, buscou e conseguiu estudar no final. Acho que uma coisa que mais me marcou no filme, assistindo pela terceira ou quarta vez, foi que eu percebi em determinado momento, nas angústias dele, que ele passa o que todo empreendedor passa. que era junto com o filho, com a necessidade de criar o filho, de sustentar o filho, que assistiu o filme e sabe que ele passou por as coisas mais terríveis, é ele se deparar com o momento e, provavelmente, eu fiquei sentindo e pensando o que ele estava sentindo. Será que eu estou fazendo certo? Exatamente. Porque não quer dizer que você está nesse caminho e você não se pergunta isso. Você tem a visão e você quer chegar lá como empreendedor. Você passa coisas terríveis. Mas, com certeza, ele pensou. Será que eu estou fazendo certo? E ele estava. E eu li uma frase ontem interessante que é assim. Deixe para desistir amanhã. Embaixo assim, leia essa frase amanhã. Sensacional. Então, é isso que ele fez, cara. É isso que ele fez. Eu acho que é isso que a gente tem que ter para a gente. Sensacional. Bom, eu acho que alguns filmes, quando eles não estão diretamente ligados à área, eles acabam inspirando até mais. A gente pode ter um insight, um empreendedor também, ou ter uma lição dentro de qualquer filme. Sim. Mas eu vou indicar um documentário. Um documentário chama Trabalho Interno. Ele fala sobre a crise americana, os bastidores da crise americana, o que estava acontecendo, qual era a postura dos investidores, todo mundo lá dentro mesmo, o pessoal lá da bolsa também. E ele se assemelha muito ao Lobo Joy Street. Quem assistiu também, o Lobo Joy Street é mais fácil de ter visto. Só que, como é um documentário, são depoimentos reais. Reais. E você vê cada coisa e você fala assim, não é possível que esses caras chegaram nesse ponto. Tenho suportado por isso. Não, não. Eles chegaram num ponto de deslumbramento que não dá para entender. Eu acho interessante para a gente tomar como exemplo do que não fazer. Sabe? Era gente assim, afundada em droga e em tudo errado, mas gente que no dia estava mexendo com coisa muito grande, sabe? E você fala assim, bom, esse aqui é um exemplo de como não se deslumbrar. Porque o empreendedor também tem o risco de se deslumbrar, né? E depois que ele deslumbrar... Deslumbramento, vaidade, vai cair. Vai cair. Então, acho que é um documentário interessante para a gente entender. Se os Estados Unidos caiu, deu uma queda por causa disso, quem somos nós, né? Hoje a palavra do momento nosso é ostentação. Ostentação. É, é muito interessante para isso. Para entender por que aconteceu aquilo daquele jeito e como um país como aquele que seria a maior potência do mundo, né? Deixou aquilo acontecer dentro do quintal deles, né? Como é que não previu? Como é que ela não previu disso? E você viu alguns relatos, alguns vídeos dentro do tribunal, e falou assim, mas como isso acontecia? Não sei. Acontecia. Veleu a mão. Veleu a mão. E você, né? O que você indica aí? Eu indico, na verdade, uma série. Eu adoro séries. Mas é uma série que ela tem tudo de errado. Porque é uma série violenta, eles são contraventores, eles... É um grupo de motos que se chama Sons of Anarchy. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito interessante nessa série é a questão da ética interna do grupo. Porque é um clube de motos que sustenta o clube com tráfico de armas. Só que o que é mais interessante é a relação que eles têm entre eles de honra. E que eu acho que isso a nossa sociedade perdeu muito, né? A gente perdeu muito essa relação de honra e de ética de você cumprir a palavra. Você pega um meio de contraventores tendo ética e onde ela tá tendo, não tem, né? Então, é muito interessante essa. É muito interessante. Eu, pelo menos, gosto dessa série porque tem a coisa da motocicleta e eu me identifiquei muito. Mas eu acho muito legal essa lição que eles dão de ética interna, de você seguir os protocolos e não tem outra. É esse protocolo que tem que ser seguido e acabou. Não tem jeito. Perfeito. Bom, essas dicas todas vão ficar no nosso canal aqui, na TV Viking, disponíveis para você acessar os aplicativos, o nome dos livros e dos filmes também. E eu queria encerrar aqui o nosso programa. E o seu filme? Eu não falei do seu filme. Ele não falou do seu filme, não. Desculpa. Nossa, esqueci. O meu filme é um filme antigo que eu já assisti faz um bom tempo, chamado O Aviador. É com Leonardo DiCaprio. E conta a história de Howard Hanks, que foi um dos grandes criadores da aviação mundial. Ele era esquizofrênico e a história conta, dentro da esquizofrenia dele e as maluquices dele, como ele era um grande empreendedor e tinha uma visão de construir as maiores aeronaves do mundo. Em direção do Scorsese, né? É, sensacional. É um filme épico. É um filme que vale a pena assistir várias vezes. Ela tem vários aspectos, né? Sim. Bom, é isso aí. E eu queria agradecer ao Léo, nosso convidado. Obrigado pelo convite. Eu agradeço o convite. Prazer estar aqui e poder contribuir. Quando for fazer os testes de pimenta lá. Ficou chamando o nosso time aqui disponível. A gente precisa trazer agora alguém de outras áreas alimentícias também. Mas eu queria agradecer a todo mundo aqui. Agradecer que a gente está aqui agravando e tentando inspirar e falar um pouquinho com o empreendedor. O programa Conexão é isso. É o bate-papo descontraído. Onde a gente pode aí trabalhar questões que estão relacionadas com o que a gente está vivendo também. E aí a gente compartilha um pouco com quem está assistindo. Muito obrigado. E até o programa Conexão aqui na TV Vicky. Até lá. O programa Conexão aqui na TV Vicky. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado.